A visão espírita da vida que Allan Kardec nos trouxe lá em 1857 tem a ver com a nossa vida de hoje? Tem a ver com trabalho, profissão, estudo, balada, consumismo, relacionamentos? Tem. Vamos saber como? Vamos junto. Espiritismo Hoje começa agora. Nosso entrevistado de hoje é César Said. Ele é psicólogo, palestrante espírita e escritor. César, bem-vindo. É um prazer ter você aqui no nosso programa. É um prazer para mim também, Mônica. Estou à sua disposição para esse bate-papo informal e espero ser útil. Sempre é. A todos os que nos ouvem e nos veem. O nosso tema é autoestima. Vamos falar sobre autoestima. Vamos. A gente pode começar falando sobre o primeiro mandamento, amar o próximo como a si mesmo. É por aí que vai a autoestima? Sem dúvida. Sem dúvida porque não há como amar o outro efetivamente se eu não estiver me amando. Não que eu precise primeiro me amar integralmente, plenamente, para depois começar a amar o outro. As coisas podem se dar de modo simultâneo. Não há problema nenhum em relação a isso. Mas eu preciso primeiro, nesta caminhada, nesses passos para o autoamor, eu poderia te dizer, Mônica, que o primeiro passo, ou o primeiro estágio, é eu me aceitar do jeito que eu sou. Quem afirmou isso foi um psicólogo americano chamado Carl Rogers, um dos pais da psicologia humanista. Então ele afirmava que é no momento em que eu me aceito como eu sou que eu me torno capaz de mudar. É um paradoxo. Se eu quero mudança, se eu quero transformação em mim mesmo, primeiro eu preciso me aceitar, alto ou baixo, gordo ou magro. Independente da cor da pele, da conta bancária, do grau de instrução, das experiências que eu já acumulei até hoje. Eu preciso me aceitar. Embora eu possa ter uma insatisfação em relação a um detalhe, ou do meu corpo, ou da minha personalidade, mas o primeiro passo é eu me aceitar. E essa aceitação, como é que se dá esse processo de aceitação? Porque eu imagino que primeiro venha o autoconhecimento. Para a gente se aceitar, precisa que a gente se conheça. E na nossa vida, como é que a gente pode percorrer esse caminho, César? O autoconhecimento é uma coisa que se confunde com a própria evolução. Acho muito difícil que numa única existência a gente se conheça integralmente. É um processo. E a ideia de processo pressupõe um contínuo. Alguma coisa que precisa ter início, mas que a gente não vai conseguir divisar o fim. Vai se confundir aí com a nossa trajetória de espíritos imortais. Sim, você tem razão. É preciso que minimamente eu me conheça. Porque me conhecendo e mapeando as minhas características, as minhas imperfeições, as minhas qualidades, vai ficar mais fácil eu me aceitar. Sobretudo se eu me der conta de que, possivelmente, eu tenho mais qualidades do que imperfeições. Ou tudo depende de onde ou para onde eu vou olhar. Se eu vou olhar mais para as imperfeições ou se eu vou olhar mais para as minhas qualidades. Posso olhar para as imperfeições, priorizando esse meu olhar, desde que isso não me deprima, não me ponha para baixo. Posso olhar mais para as minhas qualidades, desde que eu não perca de vista que eu ainda tenho aspectos a conhecer, a transformar, a modificar. Então, o autoconhecimento, sim, contribui também para que eu me aceite e, consequentemente, me ame um pouco mais. E aí também entra uma questão que é uma questão importante, de como a gente encontrar uma sintonia fina entre a autoestima, o reconhecimento das nossas qualidades e o orgulho e a vaidade. Como é que a gente caminha nessas questões? Sim, são os meandros do processo evolutivo. São os meandros de uma terapia, são os meandros do autoconhecimento. Inevitavelmente, é como quem adentra uma floresta. A gente vai se deparar com paisagens belíssimas, vai se deparar com perigos, vai se deparar com medos, vai se deparar com momentos de êxtase. E, de fato, não é um processo que seja prazeroso o tempo inteiro, mas também não precisa ser desprazeroso. Às vezes é doloroso, né? Sempre, sim. Mas o processo de crescimento é como um parto. E dificilmente um parto está isento de dores, ainda que a mulher esteja anestesiada. O produto do parto é que é maravilhoso, porque é a possibilidade de gerar e de pôr no mundo um novo ser. Então, o autoconhecimento é como se a gente estivesse continuamente se engravidando, gestando e parindo essa nossa essência mais real, mais guardada, mais escondida. E quando a gente tem a sensação de que conseguimos uma gestação bem-sucedida em relação a um aspecto, surgem sempre aspectos subsequentes que vão implicar numa nova gestação, num novo parto, e assim é a evolução. Um movimento contínuo. Contínuo, contínuo, Mônica. Agora, a gente precisa... Em geral, nós todos precisamos de reconhecimento pra que a gente firme a nossa autoestima. Como é que a visão espírita do mundo, a visão espírita da vida, essa visão de que somos espíritos eternos, pode nos ajudar a consolidar em nós essas questões, essa necessidade de reconhecimento e essa noção do que nós somos? Sim. Você tem razão quando você fala da necessidade de reconhecimento a partir dos outros. Os olhares alheios, os comentários alheios, eles têm o poder de nos pôr pra cima ou de nos jogar pra baixo. Tá aí as curtidas do Facebook, né? Se você não tem curtidas no Facebook, você se sente... Sim. Pra baixo. Pra baixo. Tudo depende de como eu estruturo a minha personalidade. Se eu deposito nisso a minha satisfação, a minha realização, e isso não vem, obviamente eu vou me frustrar. Se isso é mais um dentre tantos elementos que eu me utilizo para me sentir pleno, para me sentir com uma boa autoestima, isso não vai me afetar tanto. A questão é o quanto de expectativa eu deposito nisso. Daí a necessidade da gente distribuir as nossas expectativas. Que isso passe pela atividade física, que isso passe pelo trabalho social que eu realizo, que isso passe pela minha crença religiosa, que isso passe pelas minhas relações familiares, pelas relações amorosas, pela minha relação com Deus, com a natureza. Quanto mais eu distribuo as possibilidades de realização, se eu estiver frustrado neste ou naquele ângulo da existência, eu terei outros que vão me dar suporte. Agora, quando eu foco com exclusividade essa questão das redes sociais e as tais curtidas não vêm, obviamente isso vai me frustrar e me deixar com a autoestima lá embaixo. E a visão espírita, essa visão de que nós somos espíritos imortais, ela pode nos ajudar na medida em que ela reafirma que nós estamos fadados ao progresso. Foi isso que Allan Kardec nos trouxe no livro dos Espíritos. Como é que a gente lida com isso, César? Sim. Isso colabora e muito, desde que esta informação não seja apenas um dado, desde que esta informação esteja incorporada no meu modo de pensar, de sentir, de viver, de me relacionar. Aí isso vai ser um grande pano de fundo. Isso vai ser o meu eixo para lidar com frustrações e para lidar com êxitos, com conquistas ou com fracassos. Agora, se isso for apenas um dado, apenas uma informação que eu divulgo, que eu reproduzo feito um papagaio, apenas para mostrar que estudo ou que sou espírita ou que frequento uma reunião de estudo sistematizado, virão as dificuldades e isso não vai fazer sentido para mim. Por outro lado, saber disso não me exime de provas, não me exime de expiações, de tribulações ao longo da vida, não me exime de fracassos, de momentos limite que eu venha a viver. Isso me ajuda, isso dá sentido à minha existência. Mas efetivamente, as conquistas profissionais, as conquistas familiares, volto ao rol de elementos, tudo isso ajuda também a solidificar em mim esse ponto da imortalidade da alma, esse sentido de que eu sou um ser imortal, de que eu estou fadado à perfeição relativa e que as vidas sucessivas vão me conduzir a isso. Mas não há como negar que a vida terrena, a atual reencarnação, tem as suas contingências e que a semelhança de um barco no meio do oceano me sacodem de um lado para o outro. Mas se houver esta convicção, se houver essa fé, eu terei uma bússola nesse mar alto, eu terei uma estrela norteando o meu caminho e vai ser um pouco mais fácil passar por essas tribulações. E você acha que essa visão vivida pode evitar a comparação? Porque sempre que a gente se compara, em algum momento a gente vai sair perdendo. E isso vai afetar a nossa autoestima. Como é que você vê essa questão de a gente estar sempre se comparando e como evitar ficar mais centrado no que nós somos nos nossos propósitos e não numa comparação com os outros? Eu costumo dizer o seguinte, Mônica, quando a gente pega como referência apenas as pessoas que julgamos que sejam melhor ou estejam mais bem sucedidas do que a gente, seja em que campo for, o financeiro, o profissional, o amoroso, o espiritual, a tendência é a gente se sentir inferior. Quando a gente olha para quem a gente julga que está pior, a gente se sente melhor. Então, a semelhança de quem dirige um automóvel, eu diria que a gente tem que olhar para frente, tem que olhar pelo retrovisor para trás e tem que olhar para os lados. A gente tem que ter um espectro de visão mais amplo. Porque se eu só fixo um determinado segmento social ou de pessoas, ou eu vou me sentir ou eu vou me achar abaixo de zero. na verdade, nós devemos nos comparar conosco, como eu era, como eu estou, como eu posso vir a ser, o que eu posso me tornar, sem perder de vista o contexto. O outro tem um ritmo, tem uma escala de valores e mesmo que juntemos dez espíritas da mesma idade, nascidos em lares espíritas, o aproveitamento e a internalização dessa informação é singular, ela é única. Então, muitas vezes, a comparação é uma falácia, ela me induz ao erro. O ideal é que eu tome como elemento fundamental de comparação eu mesmo. Como eu era, como eu estou, como eu posso me tornar. É verdade, isso é muito importante, porque, em geral, nós estamos agora melhores do que estávamos antes. Nós somos agora melhores do que somos antes. Então, é uma comparação que... É sensata, né? É uma comparação sensata, mas é uma coisa um pouco difícil, porque nessa sociedade que a gente vive, a comparação é... Tudo induz a isso. Então, o fortalecimento da autoestima e essa visão espírita, ela pode, de fato, nos levar a ter uma vida muito mais tranquila, não carregar tanto peso nas costas. Com certeza. Do momento em que a gente está o tempo todo olhando para os lados, tentando saber se estamos piores ou melhores do que os outros, né? Sim. E nós temos um grande fiel da balança que é a nossa consciência. Isso é importante. Além dela, a voz dos amigos espirituais que nos chega através de um livro aberto ao acaso, de uma palestra, de um encontro dito fortuito, mas que estava programado, em algum momento de um sonho, de uma inspiração que nos chega, mas para isso a gente precisa estar minimamente desperto, Mônica. Mas se eu estiver muito mais preocupado na calça, no sapato que Mônica está usando, no colar, no relógio, de que marca que é, eu não vou fazer esses registros. Você perde o foco, né? Eu perco o foco e entro na comparação. Na comparação. Qual é o poder aquisitivo? Que loja que ela frequenta? Por que o cabelo dela está assim? Que esmalte ela usa? Que batom? E o mesmo de homens com homens, em relação aos carros que tem, o cinto, o tipo de sapato, os restaurantes que frequenta, isso tudo é uma grande perda de tempo que faz com que a gente também perca o foco, o foco do nosso crescimento. Vivemos muito para o exterior e muito pouco para o interior. Você já disse muito, César, mas ainda assim, como a gente está terminando o programa, eu queria saber se você quer deixar uma mensagem final. A mensagem final, ela diz respeito ao que você inicialmente começou a falar, que não percamos de vista, que tudo é passageiro, que o que dá sentido à vida é o amor. Dona Laura, no livro Nosso Lar, afirma para o espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, que o amor é o alimento das almas. Então, é isso que nos nutre, é isso que dá sentido ao estar aqui. É o amor fraternal, é o amor pelo cônjuge, é o amor pelos filhos, é o amor à natureza, é o amor aos animais, mas que eu não queira ter, já nesta encarnação, um amor de Jesus, o amor de um Francisco de Assis, o amor de uma Madre Teresa, que eu seja capaz de expandir, o quanto for possível, o meu amor enquanto César, que você seja capaz de expandir, de dilatar, de se aprofundar no amor enquanto Mônica, e que não nos comparemos na maneira de amar porque não há um metro, não há uma balança para medir e para pesar o amor. Todos nós amamos de maneira singular. Então, eu diria para aqueles que nos assistem, para aqueles que nos ouvem, que de alguma forma tente pôr esse tempero na sua vida, o tempero do amor e não espere ser amado. Ame, porque de uma forma ou de outra ele vai voltar. não é só o mal que se faz aqui que se paga aqui, como dizem algumas pessoas. O amor também retorna. A gente não tem ideia da extensão do bem, né? Sem dúvida. César, muito obrigada. Obrigado a você. Obrigada a vocês também que estão aqui e até a próxima semana. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto